A gente abre o jornal de hoje falando da reunião realizada nesta tarde pela comissão especial criada para acompanhar o andamento do concurso público da Polícia Civil de Roraima. Na tarde de hoje, durante a reunião, o deputado Renato Silva, que é relator da comissão, apresentou um relatório. A reunião foi destinada à apresentação do relatório elaborado pelo deputado Renato Silva acerca de um acordo verbal feito com o governador do estado no dia 20 de maio que trata sobre a convocação dos policiais civis que finalizaram o curso de formação e também da promoção dos policiais civis do estado. Renato Silva é o relator da comissão especial. Fiz um relatório preliminar da nossa comissão que trata sobre o concurso da Polícia Civil, sobre a promoção dos agentes da Polícia Civil, que é de direito já, já foi aprovada essa promoção para os agentes, só que não foi feito e não estava com a previsão no orçamento. Conseguimos, em uma reunião muito produtiva com o governador, conseguimos buscar esse entendimento de pagar as promoções agora em julho, de chamar os 205 policiais civis candidatos que estão fazendo o curso da Polícia Civil e, posteriormente, chamar os 144 candidatos do cadastro de reserva para fazer o curso de formação da Polícia Civil. Então, saímos muito vitoriosos nessa reunião, só que nós precisamos de uma garantia, não só de palavra, mas uma garantia real que o governador vai cumprir essas etapas, esse compromisso com a Assembleia e com a população, com a Polícia Civil, que é o que mais são os beneficiados dessa situação. Conforme o presidente da comissão, deputado Gabriel Picanço, o próximo passo é uma reunião com o governador do estado para que o relatório seja assinado. O próximo passo agora é conversar com essa excelente governador do estado para termos uma data definida que o governador vai tomar as devidas providências. Já temos uma pré-data anunciada por ele, mas nós queremos fazer outra reunião com ele porque teve alguns comentários aí pelas redes sociais que não condizam o que o governador nos prometeu. Então, o próximo agora é falar com o chefe da Casa Civil para termos uma conversa, uma reunião com o governador. Estiveram presentes também na reunião os deputados Armando Neto, Jorge Everton e Harrison Barbosa.